Amigos internautas, o jornal O Globo, em sua edição de ontem, escancara o afastamento do governador do Maranhão, Carlos Brandão, do ex-governador, agora senador licenciado e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Aqui no Maranhão, essa notícia é manjada. O afastamento de Brandão e Dino é notório e o distanciamento entre os dois só cresce feito massa de bolo fermentada, o que exige dos porta-vozes palacianos malabarismos e salamaleques descomunais em suas narrativas falaciosas para tentar negar o óbvio ululante, como diria o Nelson. A matéria de O Globo está correta, exceção ao título que escorrega no contexto histórico, político, partidário e eleitoral do Maranhão, quando diz que Brandão flerta com o Sarney. Nada a ver. Brandão não flerta com o Sarney coisa nenhuma. O governador nasceu em berço sarneisista. A família Brandão fez carreira política e amealhou fortuna à sombra da oligarquia, como os comunistas costumavam se referir à família que comandou um ciclo oligárquico de cinco décadas no Maranhão. No organograma da oligarquia, os Brandão sempre foram uma espécie de força coadjuvante, sem muita expressividade até. A ascensão se deu graças ao Flávio Dino, que catapultou o vice apagado e sem carisma pessoal. Agora que está abancado de vez no Palácio dos Leões, é até natural que Carlos Brandão reacomode a Sarneyizada nas entranhas do poder. Difícil saber o que passou pela cabeça de Flávio Dino quando rasgou a carta compromisso firmada com a base do governo dele para a escolha do candidato governista à sua sucessão, optando por escolher o nome do seu vice, Carlos Brandão, impondo um terrível retrocesso político-administrativo para o Maranhão. O fato é que, se o nosso comunista Tupiniquim pensou que ia fazer um giro, acabou fazendo foi um giral. Sigamos em frente, com força e fé.